Oi pessoal, sou o Cartola e vou mostrar para vocês como acertar o layout do teclado no Shubuntu. Eu estou aqui em um computador que tem teclado americano, vou apertar por exemplo agora o ponto e vírgula. Esse sistema está rodando de um pendrive e ele foi usado em um computador com teclado brasileiro antes. Então a configuração ficou para o teclado brasileiro. À medida que eu mudo de computador, eu posso simplesmente reconfigurar isso. Então a gente vai aqui no menu do Shubuntu, Settings, e aí tem aqui o Keyboard, que em inglês quer dizer teclado. Vamos no layout do teclado e ele está mandando usar o padrão do sistema. Vou desmarcar aqui e aqui o layout que ele está usando, como eu disse, um layout de teclado brasileiro. Vou clicar nesse botãozinho para adicionar outro layout de teclado. Achei aqui o teclado em inglês, ok. E para nós brasileiros a melhor opção é essa, em inglês internacional. Aliás, eu acho que a melhor é essa aqui. Vamos ver. Isso não foi ensaiado antes, hein. Vou botar esse como preferencial. Vamos ver se já está funcionando. Se eu prefiro... Ó, ponto e vírgula está no lugar do ponto e vírgula. E para fazer uma cedilha, não está funcionando. A cedilha está para cima. Mas todo o resto está funcionando, inclusive alguns acentos da nossa amada língua. Bom, isso já resolve alguma parte do nosso problema. Eu vou pesquisar a questão do cedilha e conforme for, eu retorno com outra solução para vocês, ok. Outra opção interessante é deixar uma tecla de atalho para mudar o layout do teclado. Então, a opção de mudança de layout. Você pode escolher aqui, dentre várias combinações. Acho que Alt Shift é uma que eu não uso muito. Vou deixar aqui. E aí, com isso, eu troco o layout do teclado. Se eu usar esse sistema em outro computador ou botar um outro teclado, eu posso trocar entre os teclados que estão configurados aqui. Um abraço e até a próxima.